Oi, tia. Oi, Jaciá. Mas você sempre vindo um pouquinho mais cedo antes de tocar o sinal, né? Deixa a diretora te pegar perangulando aí pelo pátio antes do horário. Deixa. Tia, o que vai ter de merenda hoje? Bom, hoje o lanchinho de vocês vai ser especial. Vai ser cachorro quente com refrigerante. Cachorro quente com refri, tia? Demorou. Já vou ficar logo aqui pra mim ser uma das primeiras da fila pra me repetir um monte de vez. Hum, delícia. E dona Jaciá, nem venha. Não pode repetir. É um cachorro quente e um copinho de refrigerante por aluna. A diretora falou que não é pra mim deixar ninguém repetir porque tá contadinho. Nem venha. Ah, tia. Deixa eu repetir. Quebre essa pra mim. Ninguém precisa saber. Fica entre nós duas. Deixa eu repetir, tia. Oxi. Não, senhora. Não venha me complicar, não. Não vou abrir exceção pra ninguém. Mas é que algum aluno veio dando lanche pra você ou a diretora mesmo? Nem pensar. Nunquinha. Não vai repetir? Pronto. Um lanche e um refrigerante por aluno, né? Normas e pronto. É cabrão. Ela já deu sinal. Vai querer já o seu? Já pega o seu lanche e já sai da fila. Sem repetição, viu? Toma. Valeu, tia. Ah, até parece que eu não vou repetir. Já sei o que vou fazer. Espera aí que eu tô voltando, tia. Pô, cadê a lindalva? Ah, ela linda. Lindalva, empresta o seu óculos pra mim rapidão. Meus óculos? Jaciara, cuidado que você vai aprontar com os meus óculos. Tá bom, toma. Mas cuidado, viu? E usa logo ele porque eu não enxergo direito sem os meus óculos. Toma. Cuidado, viu? Depois eu te falo. Epresta aí rapidinho. Próximo. Nossa, mas que aluna mais esquisita. Pra onde que ela vai com essa blusa na cabeça nesse carro? Oi, tia. Vou pegar um lanche. Tomara que a tia não me reconheça. Oxe, garota. Por que que tá com essa blusa na cabeça nesse calor, menina? Ah, é porque eu tô gripada e minha mãe falou pra mim ficar com a blusa assim, sabe? Pra mim não pegar friagem na escola. Não acredito que a Jaciara tá usando o meu óculos pra poder enganar a tia da merenda. Nossa, a Jaciara é doidinha. Pô, deu certo. A tia da merenda nem me reconheceu. Comei rapidão pra me buscar o próximo. Próximo. Você é aluno novo. Nunca vi você por aqui. Valeu, tia. Obrigada. Não, eu não sou nova aqui, não. Acho que a senhora aqui não lembra de mim. Eu estudo aqui faz tempo. É que é tanto aluno, né? Obrigada, tia. Jaciara, Jaciara, se a diretora te pegar usando de faixa pra repetir merenda, você vai levar uma advertência. Toma cuidado, garota. Oi, tia. Oxe, garota. Por que que você tá com essa máscara? Ah, tia, que a professora hoje pediu pra gente fazer um trabalho com máscara, né? E eu não quis tirar. É melhor já aproveitar e ficar o resto da aula já assim, né? Pra não ter trabalho. Ficar colocando, tirando máscara. Mas obrigada aqui pelo lanche. Próximo da fila aí. Misericórdia. Mas o que que é isso? A aluno tá tudo perdido. A diretora tá permitindo cada coisa nessa escola. Olha pra isso. Ai, ai. Valeu, tia. Nossa, mas que diacho de tanto pelo é esse no rosto dessa garota? O garoto, sei lá, o que é isso? Eu, hein? Boa, tia. Não me reconheceu de novo. Mandei muito bem. Boa, Jaciara. Jaciara, você é muito corajosa. Mas já pensou se a diretora ou a tia da merenda descobre que você tava se disfarçando pra repetir merenda? Hum, não ia dar bom. Hum. Até parece que eu não ia repetir. Uma vez e nunca que dá lanche assim na escola. Até parece. Consegui uns 10. Ele vai até pra casa. Como assim, Cida, já tá acabando. Os lanches tavam contadinhos. Imagina, eu dei certinho. Não deixei ninguém repetir, não. Tem que contar direito. Eu acho que a diretora me passou a quantidade de alunos errada. Porque eu não deixei ninguém repetir. Como assim, já tá acabando os pão? Imagina, deixa eu ir aí olhar. Hum.